Música Amo as coletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super e pé mega legal, gente Eu vou comprar o meu material escolar em 2020 Então se quiserem ver já deixem seu like, se inscrevam no meu canal E abertem o sininho, todas as canções Para vocês ficarem ligados e todos de nós Tchau, roda a vinheta! Música Gente, a cola já foi, eu peguei essa Vou colocar aqui e agora eu vou pelas canetas Canetas, vou pegar a caneta azul, né? Caneta preta, não, não, e caneta preta Puxo Não, eu vou pegar esse Não Gente, eu só vou pegar dois lápis mesmo Porque eu tenho lapiseira lá em casa Então agora eu acho que a gente vai para o lápis de cor, né? O lápis de cor está para lá, deve ter Gente, agora eu vou pegar o apontador Eu vou pegar o pastel Vou pegar o rosinha pastel Ai, já estou amando Gente, olha quanta mochila linda Eu já escolhi a minha Eu escolhi essa daqui Olha que fofinha Vou pegar ela Colocar o aparelho Faz isso, tem vários modelos também É muito linda, olha essa Gente, eu peguei essas duas caixinhas Eu peguei essa daqui de lápis normal mesmo E essa aqui que é metálica junto com neon Ai, eu amei Gente, olha que kits maravilhosos Olha esse Não, eu estou imaginada por esse Mas como eu já peguei o lápis de cor E tudo que tem aqui eu já peguei Então eu vou levar esse aqui mesmo Gente, já escolhi meus cadernos Foi muito difícil, mas eu já escolhi Olha esse daqui Que fofo de arame Ele é muito lindo, gente Olha que lindo E gente, olha esse aqui de panda Que capricho Ai, que lindo, lindo, lindo E o de arte Mas eu tenho outro, o azul Que eu ganhei da escola De caderno Assim, ó Aí eu só comprei Eu vou comprar só dois mesmo Porque lá em casa tem um, né Agora a parte mais esperada O estojo Esse, que é da mesma barca que o meu E Esse Ai, mamãe Pera Respira Vamos ver Mãe, esses dois estojos são muito lindos Gente, eu escolhi esse estojo de Nutella Que é a minha cara, né Gente, eu peguei a folha de chufite E essa pasta aqui, ó Vermelha Né Que é muito importante também Meu Deus O carrinho nem é nosso E eu tô com Preparando, né Organizando o quê? Faltam umas casinhas, né Então, meus coletinhos Já peguei tudo que eu preciso Mas eu vou levar esse caderninho aqui Pro meu primo Do PJ Max Que ele pediu Então agora vamos lá apagar Gente, eu já apaguei Essa cola tá mais pesada do que eu imaginava Mas tá tudo bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo aqui no canal Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no meu canal E Dá a curtidinha A curtidinha A, 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 a Então, gente Foi isso Espero que tenham gostado Beijinhos da MC Gabriela Tchau 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 Obrigado.